Está na mão do Senhor, essa vida é minha vida, está na mão do Senhor. Mexe, mamã. Essa vida é minha vida, está na mão do Senhor, essa vida é minha vida, está na mão do Senhor. Essa vida é minha vida, está na mão do Senhor, essa vida é minha vida. Mamã do Cangongo, pisa! Mãe do Cagão, vibra! Mãe do Cagão! Mãe do Cagão! Mãe do Cagão! Mãe do Cagão!